Música Boa tarde galerinha Turista me ouço LT Motovlog falando de Farropilha, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Vamos começar deixando um like né gurizada, aquele like esperto, aquele like maroto Tava até com saudade de andar de moto hein, andei com uma conjuntivite nos dois olhos Eu tenho uma ultra sensibilidade nessas questões de olho e tal Então tem que me cuidar muito, já tive sérios problemas E é complicado Vamos começar deixando um salve para todos os assinantes do nosso canal LT Motovlog E lembrem de deixar sua joinha, seu like hein Salve especial para o nosso grupo De Whatsapp e os amigos e Motovloggers Olha aí ó, uva, eles estão vendendo uva hein Olha aí ó Essa agora é a época da colheita né então Tem a época do moranguinho, tem a época do milho, tem a época do kiwi, tem a época da uva Bom pessoal O assunto que eu quero abordar hoje É sobre as mudanças Que o Youtube fez nas regras para monetização O Alex Bomba Barbosa já falou do assunto O Dourado Motovlog falou do assunto Provavelmente vão ter muitos outros vídeos aí aparecendo Comentando O que eu queria comentar com vocês é colocar um outro ponto de vista Um ponto de vista digamos empresarial Um ponto de vista diferente tá E já vou dizendo que é a minha opinião baseada no meu conhecimento profissional Minha experiência profissional, no meu conhecimento acadêmico Com formação em administração Especialização em gestão de pessoas E agora o mestrado acadêmico em administração também Não que títulos deem a verdade Mas nos fazem enxergar coisa sobre uma ótica diferente E só para comentar Estamos descendo na RS-122 Sentido farropilha São Sebastião do Caim Então pessoal Vamos lá Qual é a grande nova regra do Youtube? Opa Agora para monetizar não basta ter Ter Apenas os 10 mil views Tá Agora a gente precisa ter 4 mil horas De vídeo assistido Ou 240 mil minutos Como quiserem 4 mil horas ou 240 mil minutos 4 mil vezes 60 né Uma hora com 60 minutos 240 mil minutos Nos últimos 12 meses E para os canais Como o meu Que estavam monetizando Porque eu já tinha 10 mil views Apesar de não ter mil inscritos Ah sim Além Dos 240 mil minutos Ao menos mil inscritos Tá Então Os novos canais Até Supõe-se que o Youtube Estava retendo A aprovação Do Google Sense Para liberar Para liberar desses canais Que estavam chegando agora Em 10 mil views Já prevendo a mudança E Nesse caso Então os novos Já tem que se enquadrar Novos canais Nos Ao menos Ao menos mil inscritos E ao menos 4 mil horas Ou 240 mil minutos Assistidos Nos últimos 12 meses A partir de quando A partir Um canal novo Já está contando E os canais atuais Como o meu A partir de 20 de fevereiro No meu caso Eu Não tenho mil inscritos Tenho 735 Por aí Alguma coisa assim 735 740 Confesso que não vou olhar Toda hora Porque Não adianta Né E Então O que que a gente pode ver Muita gente reclamando Pô O Youtube Tá me roubando Pô Agora sacanearam Pô Sou escravo do Youtube Agora Não vai dar mais Então O que eu proponho De comentar com vocês Gurizada É a seguinte análise Por que O Youtube Colocou Na Na divulgação Do próprio Youtube Tá piscando Tá gravando Por que que ele colocou Essa nova limitação Como o próprio Youtube Um produto Google Tá Eles buscam Uma rentabilidade E buscam Horas assistidas Horas assistidas Que fazem vender O produto deles Para assinantes Então Vamos gravar Bem isso O objetivo Do Youtube É Vender Propaganda Né Como uma das ferramentas Além de Entradas No caso Por exemplo Do Google Quando você faz Uma busca Aquelas palavras Que você digita Os primeiros links São patrocinados Então é um tipo De venda E as propagandas Do Youtube São outro tipo De venda Vamos nos basear Nesse outro tipo De venda Propagandas Do Youtube E para monetizar Então Além De alguém Fazer um view Alguém Vê o seu Vídeo O ideal É que Ele assistisse A propaganda E os algoritmos Ou seja Códigos E combinações Matemáticas Que calculam Isso automaticamente Não é uma pessoa Mas é um sistema Totalmente automatizado E o Google É muito bom nisso A gente pode ver Um evento Do Google Summit Que teve em São Paulo Agora Acho que faz uns Três meses A capacidade Que eles tem Da nuvem De processamento E tudo mais Mas vamos lá Para o vídeo Não ficar muito grande Né pessoal Então o objetivo Do Google É Do Youtube É Vender Espaço E vender Propaganda A ser Demostrado Enquanto alguém Vai começar A assistir Durante A transmissão E até o final Da transmissão Do vídeo Logo Como explica O próprio Youtube Foi feito um cálculo Médio Que chegou Na remuneração Em que cada Youtuber Nosso caso Cada moto Filmador Ou moto Vlogger Bem por fora Recebia E chegaram a conclusão Que a maioria Dessa faixa Não chegava A ganhar Dois dólares Por mês Dá um valor Para eles Um valor Irrisório Além de poluir E criar canais Demais De visualização E propagação De vídeos Então o que Foi determinado Bom Seguindo 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 Essa regra De que O Youtube É baseado Em venda De espaço De propaganda E ganha Uma remuneração Do contratante Da propaganda Quando alguém Assiste Além do próprio Moto filmador Acharam 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 Por bem De elevar O nível Mínimo Para poder Fazer parte Então da monetização Para poder Estar escrito No programa Essa é a regra Oficial Qual o motivo De novo Qual o motivo Do Youtube Fazer isso Foco no resultado O objetivo De toda empresa É o lucro Não é uma instituição Beneficiente Não é para agradar Ninguém Uma empresa Em essência Ainda mais americana Ela tem um único Objetivo Lucro Como que o Youtube Obtém lucro Vendendo propaganda Para vender propaganda Ela tem que ser assistida O canal Youtube Tem que ser atrativo Para Quem Paga As publicidades E para ser atrativo O conteúdo Do canal Tem que ser atrativo Dito isso Toda essa retórica Ou Hipótese Apresentada Baseada Em dados E no próprio Blogger O blog Inglês Do Youtube Fica fácil De concluir Que eles Elevaram O nível Do Youtube Para criar uma filtragem E tentar melhorar O conteúdo Em qualidade E diminuir O volume Ok pessoal Espero que essa parte Tenha ficado Bem claro Para vocês Então Retomando Nossa avaliação Pessoal Avaliação Simples Pessoal Não adianta Ficar reclamando Vamos lá Quem tem capacidade Os pouquíssimos Que vivem Da renda Do Youtube Ou podem viver Da renda Parabéns No mais Relaxem pessoal Vamos se divertir Vamos gravar Por amor Por hobby Por divertimento No meu caso Para ter novas amizades Conhecer novas pessoas Mostrar um pouco Aqui da região Que eu moro Que eu vivo Conhecer também Outras regiões Que a gente não poderia Ir Estar Vendo É muito bacana Poder estar visitando Vamos chamar assim Entre aspas Diversas regiões Do Brasil Eu acho muito legal Então assim É um conselho Do tio Lulu Desencane Com esse negócio Pessoal Pense um pouco Quanto é que vocês ganhavam Quanto que vocês ganhavam De fato Vocês realmente acham Que ia viver de Youtube É uma pergunta Que tem que se fazer Vocês acham que Claro que é bom ganhar Quem não quer ganhar dinheiro Pelo menos Para pagar o combustível O pneu A manutenção da moto Mas já antes Esse é o recado Pessoal Já antes Das regas Já não era fácil De ganhar dinheiro Com o Youtube Imagine agora Mil inscritas É uma coisa natural De um canal Que vai Vai se associando Com outros Vai participando E tudo mais Já As 200 240 mil minutos Ou 4 mil horas Ano Já é uma puxadinha Maior Só que tem que lembrar Que tem que atingir Isso Pelo menos Para começar A monetizar Então pessoal Para concluir Essa parte aqui Do vídeo Dizendo para vocês Desencarnem Curtam seu passeio Aproveitem Mostrem As coisas boas Que vocês gostam Mostrem A vida de vocês E como é legal Ser um Motovlogger Um motofilmador Ok Dito isso Então Luiz Tamiozzo Falando LT Motovlog Descendo Pela RS 122 Para ter Esse bate-papo Com vocês Aqui Sentido Farropilha São Vendelino Depois Bom Princípio Depois São Sebastião do Caí E finalmente Chegando lá Na 116 A 70 km Daqui o entroncamento Que vai a Novo Hamburgo Ou Porto Alegre Eu me despeço Pedindo de novo Deixa seu like Se você gostou Do nosso canal Da explicação Do que a gente Está fazendo aqui Se inscreva No nosso canal Participe Tem o nosso grupo De WhatsApp Os Amigos Motovloggers Onde teve Também Essa discussão Quem conhece Ajuda o outro Quem conhece De mecânica Da sua dica Quem conhece Do trabalho De moto Da sua dica Quem tem outros Conhecimentos Da sua dica Brinca Manda imagens Figuras Um canal muito bacana Um canal limpo Transparente Sem sacanagem Sem encheção de saco Sem sem vergonha Todo mundo pode chegar Ok? Dito isso Um abraço Do Luiz Tamioso Tchau pra vocês pessoal Fiquem com Deus Fui! Tchau!